A primeira coisa que vocês tem que aprender é um pouco de astrofia. Bom, a primeira coisa importante é o seguinte, eu não estive lá, nunca vi Saibaba pessoalmente, ou se os toques deles eram charlatanismo ou não, se ele materializava ou não materializava as coisas, isso não vem ao caso. O importante é o que ele fez. Ele fez coisas boas para as pessoas, ele ajudou as pessoas, orientou as pessoas. Pelo que eu sei das pessoas que eram amigas minhas que iam lá, visitavam o Saibaba, ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que fundou um trabalho fantástico, como o Divaldo fundou a Mansão do Caminho, uma instituição para ajudar as pessoas, uma instituição que tinha faculdade, universidade, tudo lá, era uma cidade onde o Saibaba estava. Espiritualmente, eu sei que espíritos que acompanhavam ele eram espíritos muito bons, a intenção era muito boa. Eu, Laércio, não vejo absolutamente nada de ruim nesse homem. Sabe? Muitos outros criticavam, o próprio Osho criticava muito o Saibaba, porque o Osho tem uma visão de como deveria ser um ensinamento espiritual religioso. Os indianos têm uma variedade muito grande de percepção de como a coisa deveria ser feita, né? Você está entendendo? Então, a Índia é um país extremamente eclético no campo religioso. Tem de tudo na Índia. E tem pessoas muito poderosas, tem médiuns muito poderosos, tem capacidade de desbarcelarização, yoga que desaparece de um lado, aparece do outro. Opa! Sempre existiu isso. E o Saibaba, é claro que toda a mídia materialista, toda a mídia marxista vai cair de pau no cara, né? Claro que no Chico Xavier era a mesma coisa aqui. Imagine quando tinha materialização de espírito aqui no Brasil pelo Peixotinho, né? A revista Mancheta, a revista da época, Cruzeus, eu caía de pau, fazia o diabo. Era tudo repórter marxista, materialista, né? Que queriam destruir qualquer manifestação de espiritualidade. Então, a gente tem que primeiro saber quem é que está dizendo que é charlatão, né? Por que está falando que é charlatão? Foi lá, ficou tempo, pesquisou, aprendeu, não aprendeu? É assim por diante. É complicado essa religiosidade neste mundo. É assim por diante. É assim por diante. É assim por diante. Legenda Adriana Zanotto